A culinária de rua indiana é uma experiência gastronômica verdadeiramente única e vibrante. Com uma variedade de sabores, temperos e pratos que refletem a rica diversidade cultural e culinária da Índia, a comida de rua indiana é uma parte essencial da vida cotidiana no país. Neste vídeo, vou explorar os aspectos mais importantes da culinária de rua indiana, desde os pratos mais populares até os ingredientes fundamentais e as influências regionais. Diversidade regional A Índia é um país vasto e diversificado, com uma culinária que varia significativamente de uma região para outra. Isso se reflete na comida de rua também. Em cada parte do país, você encontrará pratos exclusivos e influências culturais distintas. Pratos populares Um panipuri, também conhecido como golgapa em algumas regiões. O panipuri é um dos petiscos mais populares da Índia. Consiste em bolhas ocas de massa frita recheadas com uma mistura de tâmaras, coentro, hortelã, batata e molho picante de tamarindo. Dois samosas Esses triângulos fritos de massa recheados com uma mistura de batatas, ervilhas e especiarias são uma delícia amipresente nas ruas indianas. Três vada pav Originário do estado de Maharatra O vada pav é muitas vezes chamado de hambúrguer indiano. É composto por um bolinho frito de batata servido em um pão com chutney de alho. Quatro Chá O chá é uma categoria de petiscos indianos que inclui pratos como felpuri, uma mistura crocante de arroz, grão de bico, cebola e chutneys, aloutiqui, bolinhos de batata, e daí puri, bolhas recheadas com iogurte. Cinco Quebabs Quebabs de carne, frango ou vegetais, geralmente grelhados em espetos ou chapas quentes, são comuns em toda a Índia. O sec kebab e o chicken chica são exemplos populares. Seis Jalebi Uma sobremesa amada, o jalebi consiste em espirais de massa frita em forma de pretzel em bebidas em xarope de açúcar, criando um sabor doce e pegajoso. Influências culturais e regionais Norte da Índia Pratos de rua no norte incluem paratas recheados, sholibaturi, bolinhos de grão de bico fritos, e cachori, pastéis fritos recheados. Sul da Índia Aqui, você encontrará dosas, panquecas de arroz fermentado, idlis, bolinhos de arroz, e vada, bolinhos fritos, com chutney de cocô e sambar. Oeste da Índia Além do vada pav e do felpuri, o oeste é conhecido pelo rag da patice, bolinhos de batata com molho de ervilhas secas, e docla, um bolo de grão de bico a vapor. Leste da Índia A região leste oferece o famoso sandesh, sobremesa de queijo cottage doce, e rasgula, bolinhos de queijo mergulhados em calda de açúcar. Ingredientes essenciais Especiarias As especiarias são a espinha dorsal da culinária indiana, comuns em todos os pratos de rua. Cominho, coentro, pimenta, gengibre, alho e curcuma são alguns exemplos. Legumes, batatas, ervilhas, cebolas e tomates são usados extensivamente em vários pratos de rua. Massa Massas fritas, como as usadas em samosas e jalebis, são fundamentais. Lentilhas e grãos Lentilhas e grãos como grão de bico e lentilhas amarelas são frequentemente usados na preparação de pratos de rua. Produtos lácteos O iogurte é usado para equilibrar o calor em muitos pratos, e o ghee, manteiga clarificada, adiciona riqueza. Desafios e higiene Embora a comida de rua indiana seja incrivelmente saborosa, muitos turistas devem estar cientes dos desafios de higiene. Certifique-se de escolher vendedores de confiança e optar por pratos que são cozidos ou preparados na sua frente para garantir a frescura. Em resumo, a culinária de rua indiana é uma jornada culinária emocionante que oferece uma variedade de sabores, pratos e experiências sensoriais. É uma maneira deliciosa de explorar a cultura e a diversidade da Índia enquanto desfruta de iguarias deliciosas em cada esquina.